Bom pessoal, agora estamos no Jardim do Eventos, mais um espaço do Grupo Sanchiori, área da cerimônia, como vocês podem observar, também bem aberta, bem ao ar livre, uma beleza diferenciada. Aqui inicialmente é o acesso que a noiva vai fazer para a sua entrada na cerimônia. Gazebo de Ferro e principalmente essa vista maravilhosa da Orla da Lagoa. Uma das características bem atraentes do espaço é principalmente essa vista. Inicialmente a cerimônia do jardim concede para vocês 150 convidados assentados. A única diferença com os demais espaços é que o gazebo é de ferro, mas toda a logística de tapete e decoração fica ao critério do cliente. Música 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 Bom, conforme descrito, saindo da parte da cerimônia, os convidados vão acessar o salão principal que é ali em cima. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês o espaço onde a noiva ou o noivo podem se arrumar. Aqui inicialmente tem uma sala, televisão, televisão, aqui ao fundo nós temos a parte onde a noiva pode trazer os profissionais para se arrumar. Beleza? Também tem a possibilidade de trazer as madrinhas, mãe, irmã, avó, fica bem ao critério dessa adaptação. Aqui, espelho e aqui o banheiro para vocês se arrumarem. Finalizando este acesso da cerimônia, os convidados vão acessar o salão principal. A entrada pode ser tanto por aqui quanto pela lateral. Eu vou sair por lá, mas inicialmente o acesso se dá por aqui. Temos aqui uma sacada bem grande, onde inicialmente são desenvolvidos os layouts da festa. Então, aqui é a sacada, como eu descrevi para vocês. Sempre com essa vista sensacional do fundo. Não podemos deixar de dar um ênfase nela. Mas, toda a necessidade, conforme eu já descrevi para vocês, a nível de decoração, dentre outros pontos, sempre vão poder ser adaptados conforme o layout da festa. Lembrando que aqui, ao fundo, nós temos inicialmente a possibilidade da montagem na mesa do bolo. Também com aquela mesma probabilidade dos demais espaços. Fica ao critério de vocês essa utilização. Pode ser adquirido também e sendo utilizado em outras partes. Então, aqui, inicialmente, nós temos acesso à parte da sacada do jardim. Bom, saindo do corredor, aqui, a gente acessa ao salão interno. Sempre com o layout necessário, de acordo com a necessidade do cliente e o número de convidados. Essa área aqui, mais livre, é onde necessariamente temos a boate. Boate essa, toda equipada para a apresentação do DJ, ok? É uma boate mais integrada. Geralmente, o bar de drinks fica ali à direita. Bom, bem ao lado aqui da parte da boate, nós acessamos o banheiro masculino e a área com acessibilidade. Então, inicialmente, aqui, acessibilidade e banheiro masculino na lateral. Cabine, mictório, dentre outros pontos. Bom, saindo do banheiro masculino, vou levar vocês até o banheiro feminino. Fica do outro lado do salão, mas aproveitando e passando um pouco do layout. Sempre lembrando que o desenvolvimento é de acordo com a necessidade do cliente. Chegando aqui agora, no banheiro feminino. Ele possui cinco cabines, banheiro bem moderno e, lá no fundo, um grande espelho para todos se olharem durante o evento. Perfeito, pessoal? Aqui nós temos, né, já uma vista do outro lado da boate. Ou seja, é um ambiente bem integrado, mas não podemos esquecer de que o layout da sua festa é desenvolvido pelos seus ideais e, principalmente, de acordo com o número de convidados. Então, todo esse critério é adotado e adaptado por vocês. Aqui, em específico, nós temos o local para montagem de mesa de café da manhã, móvel de bem casados e, conforme descrito, é uma outra possibilidade de recepcionar os seus convidados. Ou ele acessa por aqui, ou ele faz o acesso por aqui. Lembrando que, tanto o giardino quanto o világio, eles possuem estacionamento. No caso do giardino, o acesso é através daquele portão. Nós temos aqui um serviço de manobrista que, automaticamente, supra a necessidade do convidado de ter que levar o carro até o estacionamento. Música Música